Deus Jeová Castelo forte, é o nosso Deus Castelo forte, é o nosso Deus Castelo forte, é o nosso Deus Com seu poder domina o céu Com seu poder domina o mar Com seu poder domina a terra Com seu poder domina o céu Com seu poder domina o mar Com seu poder domina a terra Ele é varão de guerra Ele é varão de guerra Ele é varão de guerra O grande eu sou Ele é varão de guerra Ele é varão de guerra, ele é varão de guerra, o grão que eu vou Seu Jeová, Pai Celeste, Seu Jeová, Pai Celeste, Seu Jeová, Rocha Eterna, Criador Castelo Forte, é o nosso Deus Castelo Forte, é o nosso Deus Castelo Forte, é o nosso Deus Com seu poder domina o céu, com seu poder domina o mar Com seu poder domina a terra Com seu poder domina o céu, com seu poder domina o mar Com seu poder domina a terra Ele é varão de guerra Ele é varão de guerra Um grande ação Um grande ação